O lixo antigamente era muito mais rico, jogava-se muito mais coisas. O lixão era um lugar que pra mim era um paraíso. De lá eu tirava tudo. Além do sustento da família, eu ainda conseguia produzir o suficiente pra ganhar dinheiro e guardar o dinheiro. Colocava o dinheiro na latinha, levava pra casa, do lado de casa tinha um terreno baldio. Nós enterrávamos o dinheiro, latinha por latinha. Um belo dia nós chegamos à tarde pra enterrar uma latinha e nós olhamos pra nossa decepção, alguém tinha ocupado o terreno, passado a máquina e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. Foi aí que eu quebrei pela primeira vez. Geraldo Rufino nunca desistiu de absolutamente nada. Nós preparamos um gramado que tinha na favela, colocamos duas traves, cobrava das crianças pra jogar, mandamos fazer dois jogos de camisa. Ficou um negócio bacana. Vendimos limão no final de semana e isso fez com que a gente ganhasse dinheiro de novo. Mas aí meu pai teve um problema financeiro. pro meu pai não ficar triste pra poder salvar o meu pai. Aí nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de oficiboy numa multinacional. E eu comecei a trabalhar pra mim, papel de dono. E eu chegava de manhã, o primeiro que chega, o último que sai. E eu comecei a crescer. Aquilo possibilitou que eu começasse a continuar ajudando a família. Nós fomos parceiros praticamente a vida inteira. E serendo por anos da vida. A vida inteira. Eu comprei uma Kombi, dei pro meu irmão trabalhar, aí uma segunda Kombi que trocou num outro caminhão, que vieram meia dúzia de caminhões. Um belo dia de manhã, eles foram sair e bateram um atrás do outro. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Juntamos todas aquelas peças que sobraram e fomos vender essas peças pra manter a nossa credibilidade. No que parecia ser um problema, que era o acidente dos dois caminhões deles. Meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. Fiz parceria com estrangeiro, eles foram embora e nós quebramos de novo. Só que dessa vez, a conta era maior. Eu fiquei com uma dívida de 16 milhões. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos. E uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. E eu comecei de novo. Vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de recital automotiva da América Latina. E continua crescendo 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. Se tiver uma pedra no caminho ou algum tipo de crise, eu começo de novo fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita, muita, muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei para ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo dois. E motivado em fazer outra coisa. Depois dos livros, vieram palestras, eventos, mentorias, outros acontecimentos. E de repente eu me envia aquele, o catador de latinha, o catador de sonho. Nós começamos com o Geraldo há um pouco mais de dois anos. Ele tinha 74 mil seguidores. Hoje tem mais de um milhão de seguidores. Se a gente somar todas as redes dele, todo o propósito dele foi superado. Não importa se eu estou fazendo palestra, evento ou mentoria para uma, duas ou milhares de pessoas. Eu vou sempre com um propósito muito grave. Eu sempre tive a minha vida muito focada no meu propósito. Fazer a diferença para a vida dos outros. Ele tem o propósito de ajudar uma pessoa, de impactar uma pessoa. Hoje, por semana, ele impacta milhões de pessoas. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas oferências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Gente, eu estou muito feliz. Eu descobri que eu não tenho um milhão de seguidores. Eu tenho um milhão de conexões de coração para coração. É nóis!